Eu já nasci tranquila Não venha me apressar Por favor, não me apresse, não Deixa pra mim a graça A graça da contemplação Guardar pra se apressar E um ardor por qualquer ação Tomei gosto Foi pro seu sorriso Eu já nasci tranquila Não venha me apressar Por favor, não me apresse, não Deixa pra mim a graça A graça da contemplação Guardar pra se apressar E um ardor por qualquer ação Ao cair dos sombres amarelas Cabelos de sal Lambendo areia Um beijo lacivo em minha boca Um beijo seu Ao cair dos sombres amarelas Cabelos de sal Lambendo areia Um beijo lacivo em minha boca Um beijo seu Amo Eu já nasci tranquila, não venha me apressar Por favor, não me apresse, não Deixa pra mim a graça, a graça da contemplação Guardar pra se apressar Eu adoro qualquer ação Ao cair do sol brisa amarela Cabendo de sal, lambendo areia Um beijo lacivo em minha boca Um beijo seu Ao cair do sol brisa amarela Cabendo de sal, lambendo areia Um beijo lacivo em minha boca Um beijo seu Um beijo lacivo em minha boca Um beijo lacivo em minha boca A CIDADE NO BRASIL